E a leishmaniose ainda preocupa, viu gente, as autoridades de saúde em Presidente Prudente. Como a prevenção é o meio mais eficaz para evitar que ela se alastre, ações como chipagem e coleta de sangue nos animais são realizadas constantemente. Hoje, por exemplo, os agentes do CCZ estão de plantão na Zona Sul para atender os moradores. O procedimento, velho conhecido dos prudentinos, ainda é uma das principais armas contra o que ninguém deseja para o animal de estimação. Doenças que podem levar à morte. É bom para a saúde do animal e da população também, né? Tem todas as vacinas, deu nele certinho, então tem que acompanhar certinho. Depois que perde, é uma perca bem triste. Garante a saúde dele e da família? Da família também, é isso. A picadinha da agulha é sinal de cuidado. Os cães receberam o chip e também foram coletadas amostras para o exame da leishmaniose. O trabalho hoje é consequência de uma ação anterior no bairro, na Zona Sul de Prudente, um dos que apresentaram maior incidência da doença. Os moradores foram notificados para levarem os cães até a praça, onde estão os agentes. A expectativa é realizar os procedimentos em cerca de 100 animais. O objetivo do plantão aqui hoje é o monitoramento da leishmaniose aqui no bairro, que foi considerado no ano de 2018 um bairro crítico, devido ao grande índice de cachorros positivos para a doença. Chego com o animal já contido, em guia, muito importante guia. Animais de grande porte, de cachorro grande porte, trazer com focinheira, né? Para evitar possíveis acidentes com outros cães que tiver aqui. E a gente vai realizar a coleta de sangue, que é bem simples. E nos animais que não foram chipados, a gente vai estar chipando também. Em Presidente Prudente, 2018, fechou com 231 casos da leishmaniose. Transmitida pelo mosquito palha, o ideal é manter os quintais limpos e livres de matéria orgânica em decomposição, para evitar a proliferação do inseto. Sobre isso, os moradores também foram orientados pelo Centro de Controle de Zoonoses. Muito importante a prevenção, a gente recomenda aos proprietários de cães estar colocando coleiras repelentes para evitar a presença do mosquito e manter os quintais sempre livres de matéria orgânica, matéria em decomposição, folhas secas, né? Para evitar a presença do mosquito. É um integrante da família. E às vezes é mais próximo da gente do que a própria família, porque a família trabalha o dia inteiro e o animal está com a gente o dia inteiro. É um integrante da família.